Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme, vendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E no vídeo de hoje, mais um episódio do nosso modo carreira no Tottenham Estamos chegando no episódio 12 pra vocês Fica até o final do vídeo pra você ver todas as partidas, ver quanto foi o resultado Que nesse vídeo só tem jogo bom Mas já vou mostrando pra vocês aí os jogos de hoje, todas as partidas Começando contra o Manchester United pela Premier League Um jogão, um jogaço direto aí Três pontos em disputa, muito importantes O segundo jogo é contra o Leicester City pela FA Cup semifinal O terceiro jogo vai ser contra o RB Leipzig pelas quartas de finais da Europa League O quinto jogo é contra o West Brought Albion pela Premier League E o último jogo do vídeo é contra o Arsenal de novo pela Premier League Um jogo muito importante e um clássico que vai pegar fogo com certeza Então, sem muita enrolação, vamos para a 34ª rodada do Campeonato Inglês Tottenham contra o Manchester United, um jogão direto Esse jogo vai pegar fogo, é um jogo muito importante na tabela de classificação Quem ganhar vai ficar cada vez mais perto do título A escalação já está na tela pra vocês Dois timaços, então é isso, vamos para o jogo Final de partida rapaziada, infelizmente perdemos esse jogo Três para o Tottenham, quatro para o Manchester United Perdemos dentro de casa, num jogo extremamente importante rapaziada O Manchester United abriu 3x0 com dois gols do Rashford e um do Cavani Depois chegamos a empatar com o Haaland, o Inks e de novo o Haaland aos 84 minutos Mas o Rashford fez o gol da vitória do Manchester United aos 91 minutos Ele jogou muito, fez hat-trick e foi eleito como o homem do jogo Na posse de bola, 39% para o Tottenham contra 61 do United Nas finalizações, 30 contra 20 Em chutes a gol, 12 contra 7 Classificação da Premier League pra vocês O Chelsea está em primeiro com 81 pontos Em segundo o Manchester United com 80 Em terceiro está o Tottenham com 78 Em quarto o Liverpool com 77 Esses quatro times ainda estão lutando pelo campeonato Então eu só vou dar destaque pra eles Mas vocês podem acompanhar o resto da tabela aí embaixo Só faltam quatro rodadas pra acabar Então tá muito disputado esse campeonato, essa reta final Todo jogo é importante e infelizmente perdemos esse jogo direto contra o Manchester United Mudando a chavinha, esquecendo a última derrota Vamos agora Tottenham contra Leicester City Jogo válido pela FA Cup semifinal É jogo eliminatório, jogo também muito importante Quem vê se está na final Vamos jogar dentro da nossa casa A outra semifinal é Beck Burley contra o Liverpool Então é isso, não podemos dar mole, vamos pra cima As escalações já estão na tela pra vocês Vamos para o jogo Fim de papo, vitória do Tottenham 7 para o Tottenham, 2 para o Leicester City Que goleada, que vitória fantástica E estamos na final da FA Cup Um jogo muito louco, um jogo doido pra caramba Mas conseguimos vencer O Maidson do Leicester City foi expulso aos 23 minutos Depois, filho, não teve jeito Abriu a porteira para o Tottenham O primeiro gol da partida foi marcado pelo Fekir aos 29 O segundo foi do Haaland aos 31 O Fekir fez o terceiro para o Tottenham Aos 62, o Tielemans descontou para o Leicester Aos 64, o Lo Celso marcou o quarto gol E aos 80, marcou o quinto Aos 82, Fekir, mais uma vez, marcando seu hat-trick na partida Fez mais um gol para o Tottenham Depois, o Tielemans fez mais um gol dele na partida E o segundo, o Leicester City Diminuindo a vergonha, né? E por último, o Haaland fechou o placar Fazendo 7x2 para o Tottenham nesse jogo O Fekir foi eleito como o homem da partida Na posse de bola, 71% para o Tottenham Contra 29 do Leicester Nas finalizações, 44 contra 10 E em chutes a gol, 11 contra 3 Então, vencemos o jogo E agora vamos conhecer o nosso adversário na final Ih, rapaziada, deu zebra, hein? Na final da FA Cup, Tottenham contra Blackburn O Blackburn conseguiu passar pelo Liverpool E chegou até a final da FA Cup Nós ganhamos, né? O jogo contra o Leicester City de 7x2 E o Blackburn ganhou o Liverpool de 1x0 E está na final da FA Cup Muito bem, agora é só esperar chegar o dia dessa final Que eu vou trazer o jogo completo para vocês Mudando mais uma vez de competição Vamos agora para o próximo jogo Um jogo muito importante também Pela Europa League RB Leipzig contra Tottenham Primeiro jogo das quartas de finais da Europa League Esse primeiro jogo vai ser fora de casa Na Red Bull Arena Que é o estádio do RB Leipzig Aí está na tela os jogos para vocês O nosso jogo é o jogo mais pesado Então é isso, galera Já estamos prontos para a partida As equipes já estão escaladas Vambora para o jogo Fim de partida E galera, esse jogo não foi muito bom não, hein? Zero para o RB Leipzig Zero para o Tottenham Nesse primeiro jogo das quartas de finais da Europa League O goleiro deles foi eleito como o homem do jogo Deve ter fechado o gol nessa partida Porque na posse de bola Tivemos aí 57% para o Tottenham, né? Contra 43% para o RB Leipzig Nas finalizações, 14% para o RB Leipzig Contra 30% do Tottenham E em chutes a gol Apenas 1 para o time alemão E 10 para o Tottenham Então finalizamos bastante, né? Chegamos muito Mas o goleiro deles Não deixou o Tottenham fazer o gol E assim ficou a partida 0x0 Mostrando os outros jogos para vocês Das quartas de finais da Europa League O Mônaco venceu o Pogon por 4x0 O Valencia venceu o Besiktas por 3x1 O nosso jogo Tottenham contra a RB Leipzig Ficou 0x0 E por último O Volksburg venceu o Entras Frankfurt Nesse confronto alemão De 5x1 Esses foram resultados do primeiro jogo Agora é só esperar o segundo E na UEFA Champions League Liverpool e Chelsea empataram em 0x0 A Internacional ganhou do Villarreal por 2x1 Bayern de Munique venceu o Barcelona por 1x0 E o PSG venceu a Juventus por 2x1 Vamos agora para o quarto jogo desse episódio Voltando para a Premier League West Brought Albion contra Tottenham Vamos jogar fora de casa E precisamos muito vencer essa partida Porque perdemos na última rodada Para o Manchester United O West Brought Albion está na zona de rebaixamento Então eu espero apenas a vitória Tudo ok, tudo pronto Vamos para o resultado da partida Final de jogo E olha só a zebra, rapaziada 2 West Brought Albion contra 1 para o Tottenham Conseguimos perder para esse time Que está na zona de rebaixamento Rapaziada, eu não estou acreditando de verdade Essa derrota doeu mesmo Porque perdeu mais 3 pontos, né E estamos ficando cada vez mais longe Do título da Premier League O primeiro gol da partida Foi marcado pelo Sauras Do West Brought Albion Depois empatamos o jogo com o Grealish aos 59 O Grealish marcou o gol E logo depois foi expulso E aos 88 minutos Livermore fez o gol da vitória Para o West Brought Albion Fazendo 2 a 1 O jogador deles foi eleito como o homem do jogo Na posse de bola 42% para o West Brought Contra o 58% do Tottenham 6 finalizações para o West Contra 21% para o Tottenham E em chutes a gol 2 contra 4 Uma derrota inaceitável, galera Isso não pode acontecer E pode custar a Premier League para a gente Classificação da Premier League para vocês Já foram 35 jogos Só faltam 3 para terminar o campeonato E o Chelsea segue na ponta da Premier League Agora com 84 pontos Em segundo está o Manchester United com 83 O Liverpool passa o Tottenham Agora está com 80 E o Tottenham 10ª posição Está em 4ª agora com 78 Como eu disse Faltam 3 jogos 9 pontos em disputa Mas a cada rodada A situação do Tottenham Fica mais difícil Vamos embora para o último jogo Desse episódio Um clássico de Londres Arsenal contra a Tottenham Vamos de vez tentar A primeira vitória nesse episódio Na Premier League Esse episódio não está sendo tão bom Ainda não vencemos O jogo vai ser fora de casa No estádio do Arsenal No Emirates Stadium Temos que vencer Conquistar os 3 pontos Para continuar sonhando Com a nossa conquista Da Premier League As equipes já estão prontas Está tudo ok Vamos para o jogo Fim de papo Termina empate 3 para o Arsenal 3 para o Tottenham Nesse jogo Nesse clássico de Londres Mas o resultado negativo Para o Tottenham Não conseguimos vencer No campeonato inglês Nesse episódio O que deve ter diminuído Para quase 0 A nossa chance de título O Arsenal abriu 3 a 0 Com gols do Son Teve lei do ex Bellerin E Douglas Costa Que hoje em dia Está no Grêmio E no segundo tempo Tentamos reagir Mas chegamos apenas Ao empate Com Fekir E Haaland Duas vezes O homem do jogo Foi o Son Na posse de bola 41% para o Arsenal Contra 59% do Tottenham Nas finalizações 11 contra 33% E em chutes a gol 5 contra 12% Jogamos até melhor Que o Arsenal Mas infelizmente Não conseguimos Vencer essa partida Vamos ver agora A nossa situação Na classificação Da Premier League Classificação Na tela Para vocês 36ª rodada Só faltam duas Para terminar o campeonato E o Chelsea Segue em primeiro Com 85 pontos O Manchester United Está em segundo Com 83% O Liverpool Está em terceiro Com 83% Também E o Tottenham Fica para trás Com 79% Olhando a classificação Ainda dá para a gente Conquistar o campeonato Mas fica muito difícil Só restam 6 pontos Em disputa O Tottenham Consegue chegar Até 85% Então teria que torcer Para o Chelsea Liverpool E Manchester United Perder todos os seus jogos E com certeza A gente teria que ganhar O que é uma missão Praticamente impossível Seguindo na tabela Temos o Leicester City Com 68% Manchester City Com 67% Junto com Everton West Ham em oitavo Com 56% E fechando o G9 Overhampton Com 51% O Arsenal Está em décimo Com 49% Aston Villa Com 47% Brighton Com 46% Newcastle Com 43% Sohampton Com 42% Crystal Palace Na décima quinta Colocação Com 31% Chief United Com 29% Junto com Westbrow Albel Que saiu Da zona de rebaixamento Fulham E Burley Estão com 24 pontos Na zona de rebaixamento E o Lanterninha É o Leeds Unite Com 19% O Leeds Não tem como Sair da zona de rebaixamento E já está rebaixado Na artilharia Temos o Haaland Com 45 gols Cavani E Lewandowski Com 35% Agüero Com 32% E Jimenez Com 29% Nas assistências Temos o Fekir Com 19% Então é isso galera Estamos chegando Ao final de mais episódios Do nosso modo carreira No Tottenham Final do episódio 12 Para vocês Não jogamos muito bem Na Premier League E praticamente Não vamos conseguir Vencer o campeonato inglês No próximo episódio Vai ter o jogo de volta Contra o RB Leipzig Vou mostrar a partida completa Para vocês Mas se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Ativa o sininho Para você receber As próximas notificações De vídeo E também não esquece De compartilhar Para a gente estar chegando Na nossa meta De 1500 inscritos Até o final de 2021 Se cada pessoa Que ver o vídeo Compartilhar para outra pessoa Vai estar ajudando demais O canal Eu vou deixar o meu Instagram Na tela para vocês Arroba GuiMartinXP O link também Está na descrição E na descrição Está o nosso link Do grupo do WhatsApp Se você não entrou Entra lá Que está insano Está maneiro demais O pessoal está resenhando demais Lá está legal Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu fui Tamo junto é nós Tropa Tchau Tchau